Tem 14 processos, 4T1500, 4T132, 2002 e 4T8. Recurso administrativo interposto pela BE, empresa de estudos energéticos em face do despacho 1239 de 2013, o qual interferiu o pedido de revisão dos estudos de inventário do Rio Piquiri. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse aqui também não vou ler nem o relatório, nem a fundamentação, por uma razão simples. Ontem tivemos uma reunião com o interessado, discutimos a última manifestação. Primeiro dizer qual é o caso. Esse é um caso que já teve uma decisão da diretoria, depois de um pedido de vista, que a empresa alegava que estava desenvolvendo um projeto básico, o estudo de viabilidade, para um inventário que estava errado ou inviável. A decisão nossa final pediu uma manifestação da SGH, que se manifestou recentemente, dizendo que não tinha nada errado e que o inventário era do jeito que estava mesmo. A empresa ontem, nessa reunião, apresentou argumentos que eu e a minha assessoria, o BAS, achamos interessante. Portanto, talvez seja relevante gastar um pouco mais de tempo para examinar. Segundo a empresa, não é que o inventário esteja errado. O inventário aprovado, se uma das usinas for construída primeiro, acho que é a comissária, a outra, Cantu, fica inviável, porque ela deveria ser construída na área de preservação permanente da primeira. Então, ambientalmente, segundo ela, isso seria impossível. Ela diz que tem uma alternativa, por isso que ela pede revisão do estudo de inventário, em que as duas usinas são construídas e ainda constroem uma terceira, o que aumenta a potência, segundo eles, em mais de 50%. Por que eu tive que trazer para a pauta? Podia ter simplesmente retirado de pauta sem trazer aqui. Como esse caso envolve execução de garantia, nós temos que, oficialmente, dar prazo para o cara se manifestar e apresentar esse contraditório. Por isso que o dispositivo final é simplesmente dando 60 dias, a garantia financeira está válida para que a empresa apresente essa nova manifestação. Portanto, vou direto para o dispositivo, depois, com base nos autos do processo, voto por conceder prazo de 60 dias para a BE, a empresa de estudos energéticos, apresentar informações adicionais a respeito do pedido de revisão do estudo de inventário do rio Piquiri, devendo à empresa, nesse período, manter válida a garantia financeira associada ao registro de elaboração do projeto básico do aproveitamento hidrelétrico Cantum. É o voto. Em discussão. Em votação. Pessoal, Edvaldo, a empresa fez o pedido de reavaliação do inventário, não foi aceito. A gente está dando prazo de 60 dias para eles reapresentarem a argumentação de que por que tem que reavaliar o inventário. É, eu fui muito claro para eles ontem, dizendo que o meu voto acompanharia a posição da SGH. Eles disseram, apreciamos a última posição da SGH e ele entende que eles não se expressaram bem, não souberam dizer no caso anterior o que é que eles achavam. Não conseguiram comprovar a necessidade de revisão do inventário. Isso aí, eu achei interessante porque, primeiro, o aproveitamento que eles estão dizendo, não é que esteja errado, é inviável fazer as duas usinas. E, além disso, eles têm uma alternativa que aumenta a potência e tal, e ainda que seria viável, se manifesta novamente perante a SGH. É, então é isso. É isso, é isso. Eles vão se manifestar essa argumentação junto à SGH. Isso. Não comigo, né. Ok. Então, volto com o relator. Também volto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conceder prazo de 60 dias para a BE, empresa de estudos energéticos, apresentar informações adicionais a respeito do pedido de revisão dos estudos de inventário do Rio Piquiri, devendo a empresa, nesse período, manter válida a garantia financeira associada ao registro elaborado pelo projeto básico da OHE Cantum, e esse prazo adicionado para apresentar essa manifestação junto à SGH. Obrigado, né.